Semana passada meu pai tirou o Messi no Melhoria Ouro na conta dele Hoje é hora de eu tirar o Messi no Prata 1 E aí rapaziada, beleza? Aqui foi o Alviano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui, rapaziada, para as minhas recompensas da Oikene League Então vai deixar o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho que é muito importante E também me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, beleza? Vamos que lá, ó, então bora lá Confiei pra vocês aí o Prata 1 E é isso aí, temos um Clear Peak aqui, ó, pra abrir Já abri, viu? Acabou correndo 98, né? Meu amigo, eu vou pegar aqui as coisas do Divisional Ivers, cadê? É Rank 1, né? É... Beleza, 70k Agora com os packs Vamos ver o que que vem aí 1 ou 24 ou 7 é bom, hein? Bom, né? Bom pra jogar fora, vamos lá, vamos ver Beleza E agora tem Mega Pacote, né? Grande Mega Pacote Cheguei ali em 300 vitórias só hoje, mano Vamos lá Mega Pacotinho na massa Da mesma forma, beleza Comenta aí quem você tirou na sua recompensa do Oikene League essa semana E é isso aí, ficamos por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Até mais Jovem井 Legenda Adriana Zanotto